O Lucas, eu queria mandar um abraço pra Fran, parabenizar ela. Porque eu vi o shape da Fran a última vez que eu fui pra academia, uns dois anos atrás. A Franzona tava forte, mas assim, tava com o shape mais normalzão, né? Tava fitness, né? Esses dias eu vi ela no palco, só se eu tô louco. É, no palco. É ela mesmo aqui lá? É. Cara, a mulher tá trincando, véi. Sim, a Fran sempre gostou do estilo de vida, mas ela gostava dos momentos dela. Sim, por isso que eu curto, sabe? Ela era uma mãe também. Ela sempre seguiu dieta, ela sempre treinou, mas ela gostava de ter a rotina dela, por exemplo, de tomar um café da tarde. A Fran é apaixonada pro café da tarde. A refeição livre dela, você quer agradar a Fran, faz um café da tarde. Se ela troca por qualquer refeição. E aí, o passo mais difícil pra ela foi isso, né? Na primeira preparação e na segunda preparação dela, eu falei pra ela, você vai, você topa o desafio? Topa. E o mindset dela é igual o meu, então é muitos anos convivendo comigo. Ela falou, eu preciso passar pela experiência pra poder entender isso, tratar nossos alunos, nossos pacientes e trabalhar com você, entender o que você passa. Então, os meus alunos de atletas, de consultoria, normalmente eu atualizo semanal ou quinzenal. A Fran, eu atualizava diário. Ela levantava cedo, eu mandava ela posar e de acordo com aquilo, eu já tinha montado o protocolo dela, eu seguia uma base ali. E aí, ela sentava na mesa, o prato dela tava pesado. Eu deixava as quantidades já no prato que ela ia comer. Então, ela não sabia nem o quanto ela tava comendo. Pra poupar ela psicologicamente, eu fazia isso. Ela saía pra almoçar, eu falava, tá aqui tua marmita da tarde. Então, ela fez aquilo no automático, de forma simples e descomplicada. E colocou um super shape no primeiro. E agora, no segundo campeonato, a gente conseguiu colocar quatro quilos a mais no palco. Então, ela conseguiu ganhar maturidade muscular. Porque o treino de um atleta é diferente. O treino, o protocolo é totalmente diferente de uma pessoa que vive o lifestyle, entendeu? O lifestyle chega ali a 50% do que um atleta vive. A gente transporta aquela barreira até no limite do teu corpo. Até onde o teu corpo responder, eu vou puxar, entendeu? Então, a Fran conseguiu ultrapassar essa barreira duas vezes. Né? E se desafiar e ficou linda. Linda? Eu ia falar exatamente isso aí, cara. Ficou linda mesmo. Com todo respeito. Ela me encanta cada dia mais, sabe? Não, sim. Olha, cara, eu vi o shape dela harmonioso. 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 Não tem nada daquela coisa ignorante. Ela tá assim, todo uniforme. E isso é uma coisa que eu faço com todas as minhas filhas, as meninas que eu cuido. É cuidar da feminilidade de cada uma delas. Isso, top. Parabéns. Elas sabem disso. A gente procura trabalhar sempre por menos e preservar isso. Porque as minhas atletas aqui, a maioria delas é casada. Se não são casadas, tem namorado. Ou vão ser mãe, ou vão ter outra vida. Então, assim, eu não cuido só da fulana atleta. Eu cuido da mãe, da professora, personal, da nutricionista. Você entendeu? Então, eu cuido de pessoas. Eu não vejo elas como um número. Tem muitos profissionais que só veem o resultado no troféu, no palco. Não. Eu penso sempre no depois. Eu falo assim, ó. Vocês podem perder a amizade comigo por qualquer coisa. Menos por isso. Porque eu sempre vou cuidar da saúde de vocês e preservar o máximo. E eles todos sabem disso. Eu trabalho o mínimo possível pra extrair o máximo deles. E, graças a Deus, tem funcionado.